Mais uma festa de charme ao estilo Iberian Histórica Endurance. O fecho da temporada com uma grana de luxo. Pequenos, grandes, regulares e raros. Dezenas de clássicos frente a frente para os desafiantes 250 km de regularidade, estratégia e resistência do Estoril. Para quem já conhece as pistas portuguesas, uma relação win-win, onde as cores do histórico endurance acrescentam um brilho competitivo entre as bandeiradas de xadrez. A adrenalina traz os pilotos, o circuito seduz os clássicos, o espírito convence as equipas e a diversão na condução é garantida. É tivisíssimo ter o carro todo inclinado, com o volante de madeira, com os interiores. Acho que o carro é gira, é uma coisa fora da caixa. Não é tão habitual como os outros carros todos que aqui correm. Tudo pode acontecer nesta corrida magia de duas horas. Aperte o cinto e entre na viagem pelas lutas de outros tempos. Nolt e Stipler saíram da pole position, mas caíram na tabela logo às primeiras voltas. O Corvette Grand Sport de Michel Campanho saltou para o comando. Foi o primeiro protagonista da prova, entre lutas apertadas pelos Porsche 911 RS 3.0, de Jesus Fuster e de Pedro Bastos Rezende. O trio discutiu taco a taco, a liderança até à paragem nas boxes. A troca de pilotos beneficiou Fuster. O espanhol consolidou o primeiro posto, mas eram apenas cinco segundos que o separavam de quem vinha atrás. No retrovisor, Paul Daniels e a dupla Barboa e Matos pressionavam cada vez mais até que o piloto inglês ultrapassou os rivais e assumiu a frente. Em Foscor RS, Miguel Ferreira e Francisco Carvalho, que arrancaram de oitavo, chegaram a rodar no quarto posto na primeira fase da corrida. Geriram, resistiram e terminaram no lugar mais alto da classe histórico 71 e oitavo das contas gerais. Foi uma corrida verdadeiramente resistência, que é para nós que é para o carro. Foi uma brincadeira que resolvi fazer aqui com o Francisco. Nós já corremos várias vezes em resistência, GTs e turismos. E então foi assim uma maneira de recordar bons velhos tempos. E realmente, para o carro que temos, e atendendo à grelha com alguns carros de categoria até superior ao nosso, foi uma excelente prestação. Logo à frente, ficaram Tiago Raposo Magalhães e Hipólito Pires, que à 14ª volta fizeram o melhor tempo e entraram no top 10 da corrida. O Mustang ainda rodou no quinto posto, mas acabou por estacionar no 7º lugar à geral, arrecadando a vitória em H-65. A corrida foi bastante bem disputada. Começou bem, só tivemos um por calça que foi ter que fazer um stop and go. O resto correu tudo muito bem e a classificação foi ótima. Pedro Bastos Rezende e Eduardo Santos foram os sextos a pisar a reta da meta e a dupla campanha chegou em 5º lugar, depois de terem marcado destaque na luta pelo degrau mais alto do pódio. Em trocas de posições, o piloto do 63 acabou por ficar para trás. Barbou e Matos fecharam o top 3 à geral ao comando do MK4. Paul Daniels foi o segundo mais rápido à geral e o melhor dentro dos históricos 76. Na fase final da corrida, Stipler apertou. O icónico norte-americano Ford GT40 voltou a brilhar quando faltavam 10 voltas para o cair do pano e conduziu a dupla alemã ao triunfo da prova e na classe H-65 GTP. A resistência celebrou a paixão pelo desporto automóvel num desafio imprevisível, marcado por várias mudanças de líder em pista. O Iberian histórico endurance fechou assim com chave de ouro, mais uma época de jornadas inesquecíveis. Música